A CIDADE NO BRASIL Meu secretário do governo, doutor Eduardo, por favor, doutor Eduardo. Vou botar na mulecada nova, botar na mulecada nova. Meu secretário de administração, doutor Vinícius. Meu secretário de obra, doutor Matos. Meu secretário de fazenda, doutor Braz. Meu secretário de planejamento, doutor Márcio Longo, que já trabalhou várias vezes com ele. Meu secretário de saúde, doutor Márcio Bárbaro. Jurídico, doutor Zé Leopoldo. Ipam, minha amiga doutora Fátima, Fátima, que campeã. Hoje o Ipam tem 100 milhões em caixa. 100 milhões em caixa. Então, já vou começar aqui. Pode fazer, Fátima, aquele novo estudo que eu já vou mandar para a Câmara, porque 40 mil reais no Ipam não significa nada para quem tem 7 milhões. Quando nós importamos o Ipam, devia-se... Quantos, Fátima? 600 mil. Devia-se 600 mil reais. E hoje, graças a Deus, tem 7 milhões para vocês, funcionários. Eu estou a certidão, nunca mais recebido, eu estou a certidão de regularidade previdenciária, tanto a ajuda das finanças do município, e não mais, deixou de ter a certidão até que a gente dá. Muito bem. E o segundo, nosso governo, a Sábia, foi o primeiro... O primeiro governo, a Sábia, foi o primeiro governo, a Sábia. Em 2005. Em 2005. Então, está aí a Secretária de Turismo, o Dr. Pedro. Alegre, Dr. Pedro. Agora, o Poli Valente. O que é isso? Ah, o Brian não, peraí, esqueci. O Brian também vai responder interinamente para o assistente social, porque ele trabalhou lá e ele tem... Eu quero aqui, porque sempre cobraram que o prefeito nunca chamou um vereador para ser secretário. Eu chamei vários aqui. Vou citar o nome, porque eu gosto de citar o nome, porque a primeira que eu chamei foi ali foi a Manoela. Ah, e a Manoela preferiu a velhança. Chamei que o Paulo Henrique preferiu a velhança. Chamei que, deixa eu ver, mas quem? O Serginho, o Sérgio também preferiu a velhança. João Grosso, já veio, ele preferiu a velhança. O Sérgio da Urba, ele está mais ou menos, não é naquela, nem que sim, nem que não. O Valdivino, que vai responder, a Secretaria de Agricultura já faz o que o transporte faz. Então ele vai responder pela Secretaria interinamente, eu quero eu tomar pé das coisas das finanças do município, da Secretaria de Transporte, Agricultura e Meio Ambiente. Porque ele é do que eu vi, nada melhor que ele do que o Meio Ambiente. E vocês funcionários, a partir de amanhã, oito horas, é palma no cu e aceleração. Mas, limpeza geral, começando ali pelo supertafo, atrás do supertafo, já o Camilo vai apanhar o Capim lá, já pedi ao Anjo, para começar a tapar buraco aqui, com a sorte, não vamos falar para limpar, que estão lá na sal danado, floresta está para a entrada toda esburacada, mandar caminhão de pedra, pica corrida para a entrada, para depois entrar na sal, disso nós vamos falar, não é uma coisa que eu vou fazer. Agora, a vocês funcionários, preciso muito de vocês, e pode ter uma certeza do seguinte, terão um carinho muito grande, aquele que se sentir injustiçado pode me procurar, porque jamais eu sou de perseguir ninguém, pode votar em quem vocês quiserem, eu votar, não estou nem aí, isso eu sempre fiz, porque na minha primeira eleição, está aqui a Carla, que vai trabalhar comigo, nesse prédio aqui, se eu tive 10% dos votos, não tem uma eleição com o pai da Carla, com o Geraldo, e eu nunca persegui ninguém, e sempre fiz, então, um grande abraço, muito obrigado, quer falar alguma coisa, quer dizer, quer dizer? Cadê o Fabinho? Ah é? O Fabio, é o meu doutor, cadê o? Ô Fabinho, com ele! Aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Aplausos 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 Aplausos